A Patrulha do Consumidor está chegando no Trememberg, zona norte da cidade de São Paulo, para atender o pedido de socorro da Eliane. Ela contratou uma prótese dentária. E aí vai uma orientação. Todo serviço contratado requer orçamento prévio. Não importa se é o serviço de um encanador, de um eletricista, de um profissional liberal, como engenheiro, médico, dentista, exige um orçamento prévio, que deve ser entregue para o consumidor. Ele tem que saber quanto ele vai pagar, quais são os materiais e equipamentos a serem empregados na prestação de serviço e quando vai começar e vai terminar o serviço, para garantir ao consumidor o seu direito. Só que, infelizmente, no caso dessa clínica dentária, isso efetivamente não aconteceu. Eliane, tudo bem? Tudo bem. E você é amiga dela? Amiga meia, Margui. A Mari. Tudo bem, Mari? Tudo bem. A gente tem aqui o pagamento que você fez no valor de R$ 1.800, R$ 1.799. Com o tempo que já passou, do dia 7 do mês 3, quando começou tudo, já tem mais de R$ 1.800, que o dinheiro já corrigiu. Aí você contratou uma clínica, que é a Odonto Mais. Isso. No Jardim Tremember. Aqui no Jardim Tremember, Odonto Mais. Foi atendida por uma primeira dentista, como era o nome dela? Da doutora Daniele. Daniele. Aí a Daniele fez um exame na sua boca. Fez um exame na minha boca. E vocês discutiram que tipo de prótese que você ia colocar. É. E você optou por uma prótese? Isso, por uma prótese de grampo. Com grampo, né? Uma prótese com grampo, que ela é removível. Isso. Para fazer a limpeza da boca. E aí acertaram uma data de entrega. Uma data de entrega, que ficou para o dia 8. 8 de? Do mês 6. Do mês 6. Aí cancelou. Bastante tempo já, né? Com certeza. Porque do mês 3 para o mês 6, 90 dias. 90 dias e ainda... E uma prótese dessa não demora mais do que 15 dias para fazer. Você começou a ligar, ligar insistentemente. E ninguém atendia. Só recusaram. 13 ligações e nada. Só recusaram. Aí você resolveu ir até lá. Resolvi ir até lá. Fui na quinta-feira lá. Falei com ele, um gestor. É um rapaz novo lá? É um rapaz novo. E falou que a menina não se encontrava mais lá na clínica. Que essa Daniela, dessa dentista, não estava mais lá. Já tinha vencido o contrato dela. Aí ele falou assim, vamos ter calma que daqui uns 3 dias eu retorno para a senhora. Eu vou dar um contato para a senhora. A senhora me retorna. Mas o que acontece é que eu retornei e eles não atenderam. Ninguém entrega e ninguém sabe agora o que é pior, onde está a prótese. Exatamente. Na clínica não está. Ele ficou de buscar no laboratório para ver se encontrava. Exatamente. Não deu retorno, ninguém sabe onde está a prótese. Pago foi. Você chegou a falar para ele, devolve meu dinheiro? Falei. Falei, vou devolver meu dinheiro, devolver para ele. Não, senhora, vou dar uma solução para a senhora. Espera daqui uns 3 dias e eu vou ver se está lá no laboratório. Qualquer coisa, se estiver lá, porque aqui não está. E foi que lá não está. Olha, olha o constrangimento. Mas até agora não respondeu. Olha só o constrangimento dela. Ela trabalha com o público. Ela precisa da prótese. Ela está sem a prótese e... E aí? E não se resolve o problema. Vamos até lá? Vamos. Vamos resolver isso. Vamos lá. Vamos que eu já estou... Não aguento mais. Não aguento mais esperar. A clínica é aqui, né? Tá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Licença, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Com licença. Por gentileza, alguém para nos atender aqui? Alguém responsável? É? Ah, tá bom. Muito obrigado. Ele que te atendeu? Foi ele que me atendeu e uma outra mocinha que me atendeu. Então, acho que não está aqui. Vou guardar aqui. Espera aí. Porque eu falei que não ia voltar só. Não acreditaram em você? Não, acho que não. Porque eu esperei a ligação e ninguém me retornou. A gente liga para cá e não atende a ligação. Só faz rejeitar a ligação. Só graça. Felipe. Tudo bem, Felipe? Desculpa, eu não vou falar. Não, mas gente. Felipe, você conhece a ideia? É. É? O que está acontecendo com o caso dela? Da prótese. Ela está desde março esperando para resolver isso. Então, estou aqui há pouco tempo. Estou pegando o caso dos pacientes da unidade de tremenda. Mas recentemente, tá? Ela não faz nem um mês que eu estou lidando com o caso dela. Eu estou estudando paciente por paciente. No caso dela em específico, é questão de laboratório. Acho que tem um prazo. A gente tem conhecedores para um laboratório. Dois no caso. A gente fez um levantamento dos pacientes que tem aqui. Ela está em um mês. Os laboratórios, a gente vem cobrando e estão tendo uma série de regências com o prazo. Mas isso é isso. A gente, quando faz o serviço, não tem que fazer um orçamento prévio? A gente faz um orçamento. Cadê o orçamento que ela nunca recebeu? O orçamento? Ela não tem documento nenhum. Porque ela não me deu. A única coisa que ela tem é isso daqui. Ela fechou a ficha aí. A única coisa que ela tem é o comprovante de pagamento. Foi ser recopetível. Ela nunca teve orçamento, nunca teve nada. Nunca deram satisfação para ela de absolutamente nada. E laboratório tem prazo. Agora, o orçamento tem que ter data de início e término do serviço. Está no Código de Defesa do Consumidor. E ela não tem nada. E isso é uma prática que tem que ser observada para todos os pacientes que são consumidores também que vêm aqui. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Isso não foi feito. E, independentemente de qualquer uma das pessoas que estão dando atendimento, o Código de Defesa do Consumidor é claro também em relação à responsabilidade daquele que está prestando serviço. E o Código diz que o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores referentes à relação de serviço. Está no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Qual é o defeito? Não tem data de entrega, o laboratório não entrega, ninguém dá satisfação para ela. Exatamente. Falou dia 8, não cumpriu com o dia 8, falou dia 22, não cumpriu com o dia 22. E se eu não tivesse aqui vindo falar com ele, também não ia saber de nada, porque ele falou que ia entrar em contato com o laboratório para saber se a prótese estava lá ou aqui, porque aqui não estava. Nem dizer para ela que ia... E até há quase seis meses esperando? A questão do contrato a gente pode resolver, pode fazer a impressão, dá para o dia dela. Não, precisa ver se ela quer, veja, se tiver um prazo. A lei é clara em relação a prazo, já passou o prazo, né? O artigo 35 é claro em relação a isso, agora precisa ver o que ela quer. Se ela quer a prótese ainda ou se ela quer a devolução da quantia paga? Ela pode fazer a questão, mas... A prótese eu não quero mais. Ela precisa do documento. Olha só, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento, a oferta, a apresentação ou a publicidade, qual que é a oferta? A oferta é o prazo de entrega, né? O consumidor poderá alternativamente a sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação, rescindir o contrato ou prestação de serviço equivalente, ou rescindir o contrato com direito à instituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perda de danos. Ela nem tá pedindo perda de danos. Ela quer o dinheiro dela devolvido, monetariamente atualizado e resolve o problema. A gente pode resolver, mas tem uma questão que eu ganhei aqui na semana passada, inclusive foi a primeira vez que eu conversei com ela, eu pedi um prazo, né? Pra ela me dar pra impunerir o prazo dela. Três dias, ela decidiu. Então, mas você não retornou. Três dias antes de trabalhar com o prazo do laboratório. Então, mas aí você falou que ia retornar logo pra mim, você não retornou. Você passou aquele número lá, liguei, liguei, várias vezes e ninguém entendeu. Tem mais de dez ligações. É um prazer, Michele. Me dá, Michele. Vim aqui pra gente finalizar e resolver a situação. A senhora vai querer a entrega da prótese ou não? Não quero mais a prótese, já que eu sei de esperar. Então, a gente vai dar andamento na sua dedução. Isso. Diferente ao que a senhora pagou, diferente ao que a prótese que não foi entregue pra senhora. Sim. Hoje eu não consigo passar informações, né? Sim. A gente consegue dar uma posição, eu mesma dou uma posição pra senhora até no máximo amanhã. Vou verificar qual são os valores. Agradeço. Vou entrar em contato, te passar as formas de devolução e a gente resolve o próximo ano. Só corrigir dinheiro monetariamente e devolver pra ela. Sim, tá ótimo. Não tem problema. Eu já consigo entrar em contato com você, te passando todas as informações referentes a todos os valores. Sim. Foi pago e a gente... Na verdade, o valor que foi pago, eu te deixo aqui. É, foi isso aí. R$ 2,99, tem que corrigir de cinco meses pra cá, porque já tem cinco, seis agora. Seis meses é corrigir o dinheiro e entregar pra ela e ela vai fazer em outro lugar. A minha produção vai te passar o telefone porque tem outros casos pra resolver também. Ótimo. Tá bom? Provavelmente era da administração anterior aí que tava com o problema. A gente tava falando do novo gerente do Felipe, né? O novo gerente, então ele tá pegando esse caso pra dizer que por conta disso acabou aí passando um pouquinho do prazo da senhora. Mas aí você já passa pra mim e a gente já resolve... Mas você concorda comigo seis meses, é muito? Sim. Seis meses é muito. É por isso que a gente foi a gestão anterior, então a gente tá mudando, tamo com uma nova equipe, estamos acompanhando. Possivelmente por conta disso, deve ter passado o prazo da senhora, mas a gente tá aqui pra resolver, a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que a senhora saia satisfeita ou então com a devolução do seu valor. Então o senhor passa pra mim também as coisas, mas a gente resolve. Tá bom. Tá ok. Tá bom assim? A gente aguarda até amanhã. Aguardo, aguardo até amanhã. E depois você me passa que recebeu, tá tudo bem pra eu dar encerramento nesse bom, tá bom assim pra empresa? Tá, tá bom pra você? Tá, tá ótimo. Estando bom pra nós as partes, pelo menos provisoriamente, a gente volta com esse caso pra mostrar que resolveu. Celso Consumano, a Patrulha do Consumidor. Grande Celso, é isso aí, meu chará. Olha, após a gravação dessa reportagem, a Clínica Odontológica reembolsou a cliente com o valor pago na prótese dentária corrigido. Como deve ser? Tem que ter correção. É mais um caso solucionado pela Patrulha do Consumidor.